Oi pessoal, aqui é Elis Bugess, e hoje eu quero mostrar a vocês duas maneiras criativas de criar uma capa personalizada para o seu perfil no Pinterest com fotos e vídeos, transformando-o de um perfil padrão determinado pelo Pinterest com os seus últimos pins postados onde as cores podem formar uma identidade visual confusa, para um perfil único e personalizado com as cores da sua marca apresentando o formato mais profissional ao divulgar a sua conta business. E para este tutorial vou estar utilizando o Canva na versão grátis, também vou mostrar como você pode mudar a capa do seu perfil no Pinterest e dar algumas dicas de estratégias de marketing para você se destacar da concorrência e ganhar mais atenção do seu público-alvo no Pinterest. E para começar é importante anotar algumas especificações que o Pinterest nos passa para criarmos a capa do nosso perfil corretamente. E para isto eu estou na página de ajuda oficial do Pinterest, a página está em inglês, mas você pode clicar com o seu lado direito do mouse no Google Chrome e você pode pedir a tradução aqui para o português. Eu também vou deixar o link desta página na descrição deste vídeo caso você queira mais detalhes. E aqui o Pinterest nos passa a especificação para as imagens, ele fala que pelo menos deve ter 800 pixels de largura por 400 pixels de altura, mas ele recomenda o uso de uma imagem horizontal com a proporção de 16 por 9 ratio. E se você já reivindicou o seu site ou redes sociais, você pode preparar o vídeo para a sua capa também com a proporção de 16 por 9 ratio, a qual eu já mostro para vocês o tamanho correto no Canva. E o vídeo deve ter pelo menos de 4 segundos de duração até 5 minutos no máximo, com tamanho de no máximo 2 gigabytes. E aqui uma última observação importante é que os vídeos postados na capa do perfil serão reproduzidos no modo mudo, ou seja, não terá som algum. E aqui para começar o nosso desenho já estou na página inicial do Canva, e eu vou criar um novo design clicando aqui, criar um design, escolhendo aqui um tamanho da apresentação, que é o tamanho recomendado nas especificações do Pinterest. E como primeiro exemplo eu vou criar uma capa do perfil no Pinterest para a conta Business do Discover Destinations, que é uma das contas que eu tenho no Pinterest relacionada ao nicho de viagens. E para começar eu vou escolher um fundo, vindo aqui em fotos, eu vou buscar aqui por Map, que seria mapa em inglês, e aqui o Canva já me mostra vários mapas, alguns são do Canva Pro, alguns são gratuitos também, eu vou mostrar para vocês somente os gratuitos. E aqui entre as fotos gratuitas eu posso navegar até encontrar uma imagem de fundo que eu goste, por exemplo essa daqui, aí é só selecionar e arrastar para minha página em branco para fixar como imagem de fundo aqui. E agora que eu já tenho aqui uma imagem de fundo, eu sei que eu vou estar adicionando alguns textos e informações sobre o Discovering. E como eu acho que aqui vai ficar muito claro, eu vou adicionar o tipo de filtro aqui na frente da minha foto. E para isso eu vim aqui em elementos, eu busquei aqui por linhas e formas, e eu vou selecionar este quadrado aqui. E agora que eu tenho meu quadrado aqui no meio, eu vou arrastar até ficar no tamanho total da minha página, encobrindo a minha foto de fundo. E eu vou escolher aqui uma das cores que já me traz da minha foto de fundo, por exemplo essa daqui. Agora eu vou vir aqui em cores do documento, nesse primeiro quadrado, e eu vou trazer ele mais escuro. E quando ficar no tom que eu quero, eu posso também clicar aqui na imagem novamente, eu venho aqui em transparência, e eu tiro aqui um pouco da transparência. E agora que eu já defini o meu fundo, eu vim aqui em uploads, e eu vou escolher três fotos que eu já fiz aqui o upload, tá? Essas fotos aqui são minhas mesmas, mas você pode utilizar fotos aqui também no caso do canvas, se você preferir, aqui, ou você pode fazer também o upload das suas próprias imagens. Eu vou escolher três delas. Agora que eu já escolhi as minhas três imagens, o que eu posso fazer é vir aqui em posição, e eu posso utilizar aqui olha, espaçamento equilibrado horizontal. Assim quando eu volto aqui, elas vão ficar com o mesmo espaço. Aí eu posso selecionar as três e arrastar aqui para o meio. Mas no caso eu quero colocar uma moldura nelas, para elas ficarem mais apresentáveis. Então eu vou clicar aqui na minha foto, eu vou vir aqui em efeitos, eu vou buscar aqui por frames, vou dar um enter. Essa é uma nova funcionalidade aqui do canva, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, vou deixar o link aí para vocês. Nesse caso eu vou vir aqui em ver tudo, e eu vou escolher a polaroid branca. E agora que eu já escolhi aqui para a primeira, eu vou escolher a polaroid branca para as outras duas também. E agora que eu já tenho as minhas três fotos aqui em formato de polaroid, eu vou ajeitar para que elas fiquem aqui no formato, uma sobrepondo a outra. Agora que eu já tenho as minhas fotos aqui posicionadas do jeito que eu quero, eu vou selecionar selecionar as três, eu vou vir aqui e vou agrupar. Assim quando eu mover, elas movem todas juntas. E eu também posso vir aqui em mais, em posição, e eu posso ver se já está no centro. No caso, já está no centro aqui para mim. Se não estiver, você clica aqui e seleciona para ela ficar no centro do jeito que você quiser. E agora eu vou trazer ela um pouquinho aqui para cima, e vou colocar o meu texto aqui embaixo. E aqui eu já adicionei os meus textos. Uma dica muito importante é deixar essa região aqui de baixo, principalmente essa região aqui do meio, abaixo do desenho, livre. Porque ao fazer o upload no Pinterest e visualizar o resultado final, você terá a foto do seu perfil bem aqui no meio. Eu também adicionei aqui um brush, abaixo do meu texto, com uma transparência para destacar o texto, e coloquei alguns elementos também. O brush eu encontrei aqui em elementos, brush, eu utilizei um do Canva Pro, mas tem vários gratuitos também. E os elementos, eu vim aqui, olha, em elementos, coloquei travel, tá, aqui já tá só os gratuitos. Travel é viagem em inglês, e tem vários elementos aqui que você pode estar utilizando referente à viagem. E que eu acho excelente em poder criar a capa do perfil para nossa conta Business no Pinterest, é que nós podemos adicionar informações de contato importantes para o nosso negócio, incluindo website, endereço das redes sociais, e claro, nós podemos personalizar com o nosso nosso logotipo e cores da nossa marca. E aqui está o resultado final do meu desenho, e se eu estiver feliz com esse resultado, eu posso vir aqui já em baixar, eu vou baixar como PNG, que é uma imagem de alta qualidade, aqui eu não tenho certeza se é para todas as pessoas, né, eu acho que é só do Canva Pro, mas você pode aumentar aqui um pouquinho o tamanho, eu sempre aumento para 2 para ter uma resolução melhor, e eu vou baixar esse desenho no meu computador. E agora, neste segundo exemplo, eu vou criar a capa do perfil do Discover Destinations utilizando vídeos, e para isso eu também estou na página inicial do Canva, eu vou vir aqui em criar um design, e também vou utilizar o tamanho de apresentação. E aqui para adiantar, eu já criei um desenho utilizando uma foto do Canva gratuita, que eu encontrei com a palavra-chave airplane window, que significa janela de avião em inglês, e coloquei um quadro aqui em forma de celular, que você pode encontrar vindo aqui em elementos, você vai vir aqui e coloca quadros, e você vai ter o celular aqui, é só clicar, aumentar ou diminuir, e colocar onde você quiser. E agora eu vou vir aqui em uploads, e vou escolher um dos meus vídeos, que eu já fiz o upload aqui no Canva, ou você pode vir aqui também em vídeos, e escolher um vídeo do próprio Canva. E aqui eu posso escolher um vídeo, eu clico, seleciono, eu arrasto aqui para o meio, no caso do meu quadro, e já teria aqui no caso a minha capa pronta. O que pode ser feito também, é utilizar algum aplicativo do celular, como por exemplo o InShot, e fazer uma junção de diferentes vídeos, para mostrar aqui na capa. Ou ainda o que eu posso fazer, é duplicar a página, com quantos vídeos eu quero utilizar, eu vou vir aqui na primeira página, eu tenho um vídeo, aqui na segunda página eu vou trazer outro vídeo, e aqui nessa terceira página eu trago outro vídeo que eu quero mostrar. Lembrando que de acordo com as especificações do Pinterest, eu só posso utilizar um vídeo de até cinco minutos no máximo no total, e não precisa ter som, porque ficará mudo ao fazer o upload da capa no Pinterest. Assim eu vou clicar aqui no meu primeiro vídeo, vou ver que tem 11 segundos, o segundo vídeo tem 10, e o terceiro vídeo tem 9, assim o total das três páginas vai ter menos de cinco minutos. Mas se no caso eu ver que passou dos cinco minutos, eu posso clicar nos meus vídeos, posso vir aqui na tesourinha, clicar, e posso diminuir. Então no caso aqui olha, eu tenho a setinha, eu clico na setinha e arrasto para diminuir ou aumentar. Quando estiver certo, eu já clico aqui em pronto. E é claro que aqui é só um exemplo, mas você pode usar sua criatividade, pode colocar diferentes elementos, diferentes textos em cada página, e quando estiver tudo pronto, é só vir aqui em baixar, escolher para baixar com vídeo MP4, e baixar todas as páginas. E agora que eu já criei no Canva os dois exemplos de capa do meu perfil, eu vou logar aqui na minha conta Business do Pinterest, eu vou vir aqui, vou mostrar para vocês que eu já estou na conta Business, tá? E para mim chegar até essa página aqui, onde eu tenho a capa do meu perfil, eu cliquei aqui em cima do meu logotipo, no caso pode ser sua foto também, que é esse ícone que fica aqui no canto direito acima da sua tela. Eu cliquei aqui em cima e cheguei nesta página. Agora eu tenho aqui a imagem padrão que o Pinterest oferece, que é uma seleção de imagens dos últimos pins que eu criei nesta conta. Para alterar essa imagem, eu clico aqui nesse lapizinho que fica aqui no canto direito da atual capa, e agora aqui vai me aparecer essa tela com esse pop-up, onde me informa que eu posso adicionar a imagem ou meu vídeo, eu posso arrastar a imagem ou meu vídeo aqui já para o meio, eu posso clicar aqui e fazer o upload direto do meu computador. Aqui em primeiro lugar, eu vou escolher o arquivo que eu criei com a imagem, eu vou abrir, a minha imagem já está aqui, eu vou salvar. E aqui eu tenho a minha capa personalizada para o meu perfil no Pinterest, apresentando uma imagem mais profissional ao meu público-alvo, e também despertando mais curiosidade para que as pessoas cliquem nos pins e também visitem o meu website. Mas agora vamos testar também, fazer o upload do vídeo que eu criei. Eu vou clicar aqui no lapizinho novamente, eu vou clicar aqui novamente em fazer um upload do meu computador, eu vou escolher o vídeo em MP4 que eu criei lá no Canva, e vou abrir. Eu dou uma visualizada para ver se está tudo certo, e depois que eu confirmei que está tudo certo, eu vou salvar. E olha só aqui, que bonito que ficou! Eu tenho aqui uma capa totalmente personalizada para o meu perfil, com o meu logotipo, o endereço do meu website, endereço do Instagram, e também uma seleção de vídeos que vai trazer curiosidade para as pessoas que estão no Pinterest clicarem nos meus pins. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas e criem capas lindas e personalizadas que trarão muito sucesso no Pinterest. Deem uma olhadinha na capa do meu perfil Elis Buges no Pinterest também, e se vocês gostarem da ideia, assistam ao vídeo no canal onde eu ensino como você pode criar um mockup digital com rolagem de tela como o meu. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês aí em cima. Obrigada por assistirem este vídeo até o final, vejam na descrição do vídeo várias dicas de cursos gratuitos e profissionais, e o link para baixar um e-book grátis também. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações notificações dos novos tutoriais. Fiquem com Deus, até mais!